Temos que mantê-la acordada até chegar lá Eu quero ver a mamãe antes da soneca de inverno tirar E preciso ficar acordada até chegar lá Tem um bebê tartaruga com seu daddy bem ali Ah, olha isso! O bebê está dormindo! Vamos ajudar o daddy tartaruga a acordar seu bebê Diga o encanto, baby! De novo! Wake up, baby! O bebê acordou! Você é ótimo em falar em inglês! Wake up, baby! É o que dizemos Vamos à casa dos ursos com a bebê ursa sonolenta E preciso ficar acordada até chegar lá Puxa, são muitos travesseiros! Ai, esses travesseiros parecem tão confortáveis! Espera, bebê ursa! Dora, pra onde ela foi? Parece o ronco dela Essa não! A bebê ursa pegou no sono nos travesseiros Nós temos que achá-la! Ajude-nos a afofar os travesseiros para encontrarmos a bebê ursa Estenda suas mãos assim e bata nos travesseiros para afofá-los Bata para afofar os travesseiros! Bata e afofa, 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 afofa! Essa é a bebê ursa? Não! O que é isso? Sim, é uma tartaruga! Continue afofando os travesseiros! Bata e afofa, 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 afofa! Essa é a bebê ursa? Não! O que é isso? Sim, é um porquinho! Oike, oike! De novo! Bata e afofa, 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 afofa! Essa é a bebê ursa? Sim! Ops! Peguei no sono de novo! Viva! Nós achamos a bebê ursa! Você é ótimo em afofar travesseiros! Obrigada por me achar! Vamos lá, bebê ursa! Vamos lá, botas! Conseguimos passar pelos travesseiros! Ah! Bebê ursa! Ah! Ai! Estou ficando com sono de novo! Temos que chegar à minha casa rápido! Ah! Muito, muito rápido! Aonde nós vamos agora, Dora? É! Aonde, Dora? Which path is the house of the bear's zone? On the red path or on the blue path? Red path or blue path? Blue! Isso! Vamos lá! Temos que levar a bebê ursa de volta pra casa! Pra ela acompanhar sua família na longa soneca de inverno! Isso! Isso! Mami! Mami! Ah, bebê ursa! Que bom que você voltou! Estávamos esperando por você! Mami! Estes são Dora e Botas! Meus amigos me trouxeram pra casa pra podermos tirar nossa soneca de inverno! Ah! Thank you, Dora and Botas! E obrigada a você também! You're welcome! Sem problema! Foi incrível! That's great! E agora é hora da soneca! Hora da soneca! Hora da soneca! Let's take a nap! Estou pronta pra minha soneca de inverno, mas... Mas... Mas eu adoraria que a Dora cantasse uma canção de Niná! Pode cantar, Dora! Por favor, por favor, por favor! Oh! Of course I can, bebê ursa! My mommy me ensinou uma canção de Niná! Em português, cantamos Doces Sonhos! Em inglês, nós cantamos Sweet Dreams! Cante Sweet Dreams! 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 Sweet Dreams! Fechem os olhinhos, meus bebezinhos Vamos descansar, ter lindos sonhos e cantar Sweet dreams, sweet dreams